Galera, eu sou o meu canal Mundo da Joane, tudo bom gente linda com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo que é... O que é? Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Pelo amor de Deus, eu sentei aqui pra me falar um pouquinho de vocês. Galerinha, o vídeo de hoje é mais uma receitinha aqui pro meu canal. E galerinha, a receitinha de hoje me deu vontade de comer aquele pãozinho dos sonhos que parece que fica assim com aquele sabão, uma delícia. E mais um vídeo de hoje é uma receitinha de como fazer um lanchinho da tarde delicioso. E você já teve o título do vídeo, é... Como fazer... Pãozinho. Pãozinho, né? Como fazer pãozinho? Gente, eu não sei realmente o nome desse negócio aqui, mas tudo bem, né? Eu vou botar o nome do título, o nome... Como fazer pãozinho para lanchar a tarde. Então, vamos lá. Galerinha, você vai precisar de uma manteiga delícia, orégano, pão, uma faca, pãozinho de suado, um adoro. E uma forma de assar o fogo. Então, vamos lá? Galerinha, primeiro eu vou começar. Pegando os pães, os pães, os pães, vou pegar dois pães só, porque é só para mim e para minha irmã. Então, eu começo assim, ó. Eu pego assim, eu pego ele, assim, eu pego aqui, assim, aí eu faço assim, ó. Eu pego da foto aqui, eu só falei que tá muito boa, não, pera aí. Galerinha, olha, agora mudou o título do vídeo. O título do vídeo vai ser como fazer um lanchinho da tarde, uma de... Como fazer um lanchinho da tarde. Como fazer um lanchinho da tarde gostoso. Então, galerinha, eu não mostrei quando eu cortei aqui bastante, né? Eu não mostrei porque eu já ia ficar um pouquinho muito grande. Aí, não, eu gostei. Galerinha, não deu, olha, ficou ainda um pouco. Então, eu vou ter que pegar outro pão, porque vai se meu pai quiser, né, de novo, se meu pai quiser, aí... Eu vou juntar só mais um pedaço. Ui! Ah, sim. Já tá comendo um pedaço, então, pronto, né? Tá. Pronto, galerinha. Agora, não, pra segunda etapa, que é passar a manteiga em todos os pães. Então, eu vou passar aqui, eu vou mostrar pra vocês, você faz assim, olha. Assim. Aí, você pega aqui, olha. Não precisa botar um horror de manteiga, tá? Porque manteiga faz muito mal pra saúde. É uma da traga feia, pra ficar mais um pouco mais crocante. E embaixo, também, esquentar um pouco. Demora um pouco, galerinha, eu sei. O que é pra gente fazer? E assim por diante, galerinha Senão o vídeo pode ficar muito grande Então eu vou cortar essa parte E aqui eu vou fazer Ó, vamos embora, eu já acabei Gente Olha Quando vocês veem esse vídeo O título do vídeo pode estar um pouco diferente Porque eu não sei o que eu tô fazendo Beleza? Gente, eu sei o que eu tô fazendo Tô tendo noção do que eu tô fazendo Minha irmã que me deu a receita E eu tô fazendo pra mim e pra ele Se meu pai quiser, eu também vou dar pra ele Ou então se minha mãe também quiser Que minha mãe tá trabalhando Mas se ela quiser chegar, ela deixa um pouco pra ela Galera Olha, esse é a receita Você precisa ser com a ajuda de um adulto Tá? Minha irmã também ali Ela tá, olha Ela tá, tipo, ela tá Ela sabe o conteúdo do perigo Do perigo também Se você, tipo assim Você tá vendo meu vídeo No YouTube Você é meio pequenininho Mais ou menos de uns Oito a sete É, gente De semana mesmo Você tem que pedir ajuda O seu responsável Para botar O negócio O nosso do fogo Então eu vou pedir Já querendo Para botar E depois O negócio Agora eu vou perguntar Ela se eu boto o orégano Meus amores Tudo bom? Voltei Galerinha, eu pedi A ajuda do meu irmão Ela falou que Pode botar o orégano Tá? Então vamos Galera, lembre-se Que é só um pouquinho De orégano Vai acabar com o orégano Eu sou amarnável Tchau, tchau É isso aí. Como é que é isso? Bom, galera, eu já botei já, olha, é melhor até eu guardar a hora com a minha mãe, senão ela pode virar, se eu gostei todo, né? Então, galera, agora eu vou botar ao fogo, tá? Mas lembra, o que eu disse, galera, cuidado se você for mais ou menos, galerinha, é só uns pãezinhos mesmo, e você tem que pegar as tinhas que eu vou só botar lá dentro, Mas pra tirar, eu não vou tirar, porque eu vou pedir ajuda da minha irmã pra tirar, tá? Então, eu vou lá botar, e quando assar, minha pessoa volta Beijo Bom, meus amores, eu já botei no fogo, já limpei toda a mesa, tá? Quando ele sair, eu botei agora, galerinha, agora, agora, agora mesmo, e eu não sei quantos minutos vai, não sei quantos minutos volta, Mas você vai, você tem que ficar atento ao modo de queimar, que isso é um grande perigo, tá? Quando, tipo assim, tiver assim, você, olha, eu botei agora, e eu tô aqui de olho, eu só vou lá, acabei de botar, então, eu vou lá, eu vou lá na sala, assistir um pouquinho, E daqui a pouco eu volto olhar novamente, pra ver se já está bom, pra ver se já não queimou, e também, galerinha, você tem que ficar muito, mas muito atento, Porque pode queimar, tá bom? Então, tá lá no fogo Eu não deixo meu cabelo, tá? Porque eu fiz isso aqui de hoje uma hora Então, já tem que ter minha receita, então, vamos esperar Bom, meus amores, acabou de sair do fogo, é 10 minutos, tá, galerinha? A gente vai dar uma, uma, e prova pra vocês, galerinha Galerinha, esse aqui que eu tomo o suco, tá? Tá banhola piante, pode chover, então, eu vou lá com o suco Amei! Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o nosso celular, se inscreve no canal, caso, se não for inscrito E espero que não se esqueça de ficar ligado no canal Um super beijo e até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau Dá uma idaque Tchau